Meu amor, minha vida, que coisa mais linda, tá bem amiga? Vamos testar o produtinho da Dona Vom? Vamos testar! Caiu na revista. Hoje nós vamos testar aquele paletinho de sobrancelha da Dona Vom, né? Vem três tons, três cores, não lembro exatamente, tá fechado. Então nós vamos testar, vamos ver se ela realmente funciona, se realmente é tudo isso. O like do amor se você gosta de resenhas com produtinhos da Dona Vom, Dona Senhora Vom. Inscreve no canal, você que gosta, você que revende. Já pega esse vídeo aqui amiga, já manda pro seu WhatsApp lá, das suas clientes, tá bom? Temos vídeos da Dona Vom aqui no canal, tem um playlist também cheio de vídeos. Então se inscreve, fica por aqui e vamos testar essa paletinha. Ó, na campanha 03, que tá a linda Mari, que eu adoro ela. Temos lá na página 26, aqui ó, o nosso trio de sobrancelhas. Paleta para sobrancelhas, tudo que você precisa para desenhar e preencher as sobrancelhas, passo a passo. Ele vem, pincel de aplicação, primer para fixar a sombra, molde para definir o formato e uma sombra para preencher. Que legal, gente! Bom, a cor que a Cintia me enviou, que a Cintia me enviou essa maravilha, foi a... escuro, tá? Ela me mandou a paletinha escura, que tá aqui a paleta, ó, tá meia manchada aqui, porque a Cintia é a neula da limpeza, né? Ela passou o que engelou até na caixa e manchou... manchou a caixa! E R$54,99, está por R$44,99. É um precinho aí, né, gente? Não é um precinho barato, não. E aí tem aqui, ó, parte interna, arco, ponta... Sabe como desenhar sua sobrancelha, ó? Vem até aqui um tutorial de como desenhar a sobrancelha, então eu acho bem bacana. Bom, vamos lá, vamos abrir? Ó, vamos abrir essa maravilha. Se você ouviu os gritos das crianças aqui do prédio, tá, gente, do prédio do lado, me perdoe. Ó, olha os moldes que vêm junto, que legal! Será que eu vou dizer se dá na minha sobrancelha, gente? Será? Eu vou passar um contonete aqui na minha sobrancelha pra tirar a base, o pó. Só fazendo, gravando outro vídeo pra vocês, que vai amanhã no ar. E aí eu parei pra vir pra cá. Ó, temos esse molde aqui, ó, que seria uma sobrancelha aí mais fininha. Deixa eu tirar aqui essa parte de dentro. Ó, temos esse molde. Eu acho que não é esse, né, minha? Não. Esse aqui bem fininho, ó. Bem, bem fininho mesmo. E esse daqui, que já é mais... Eu acho que esse daqui daria certo na minha, gente. Será? Ó. Não sei. Eu acho que é essa. Ó. Nossa, mas é muito grande esse final aqui. Olha. Eu vou tentar usar. Eu vou tentar usar ele. Tô ansiosa. Tô ansiosa. Vamos lá, então, abrir. Então vai ser esse daqui, o nosso molde. É esse. E vamos abrir a nossa paleta pra gente ver como que ela é dentro. Ó, a embalagem de fora é muito bonita, ó. Escrito Avon. Deixa eu limpar, né? Ó. Ela é assim, toda preta, ó. Escrito Avon. Que eu achei muito bonita essa embalagem. Olha. Avon, paleta para sobrancelhas. Olha que lindo. Tem um espelho. O que é isso daqui? Acho que ela protegeu o espelho. Ó. Tem um espelho. E esses daqui são as cores. Você tá vendo? Deixa eu baixar a luz. Ó. Esse daqui é a palitinha escura. Esse daqui é o primer, né? Esse daqui você acha que seriam as sombras pra preencher. O pincelzinho, ó. Que tem o de aplicar. Que é bem legal. Bem fininho, ó. Tá vendo que ele é fininho? E tem essa parte aqui, ó. Pra poder escovar a sobrancelha. Vou passar ele aqui. Vou passar ele pra tirar o excesso de pó. Ó. Ele pinteia muito bem, essa escovinha. Muito bem mesmo. Estou aí, já. Agora eu vou colocar o molde. Não, vou colocar o primer primeiro, né? Vou pegar o primer aqui com o dedo mesmo, ó. Tô pegando aqui o primer com o dedo. E vou colocar na sobrancelha, assim, ó. Isso daqui vai ajudar a sombra a fixar mais, né? Ó. Então eu vou colocar tudo aqui. Um dedinho. Assim. Sujeito da toaleta. Coloquei o primer. E vou pegar... Eu vou fazer com essa sombra mais escura aqui, tá? Do canto. Porque é o canto do meu tom de pele. Eu acho que tem que ser ele. Cadê o molde? Aqui. Vou colocar o molde. Ai, deixa eu chegar mais perto. Tô nervosa? Vou colocar o molde aqui, ó. Aqui que começa a minha sobrancelha. A sobrancelha. É, não tá bem no formato, né? Mas eu vou tentar. Ó. Vou segurar assim. E vou pegar com a pontinha. A cor mais escuro. Ai, meu Deus. Não tô conseguindo fazer tudo com uma mão só. Ele esfarela muito, viu, gente? Esfarela. Ó. Coloquei o tanto aqui. E vou espalhar aqui. Vamos ver se dá certo. Vou pegar aqui do meio pro final. que é onde eu mais preencho, geralmente. Eu acho que já não teria paciência de usar esse molde, não. Já, não. Não teria paciência. Ó. O pincel tá seco, não tá úmido, tá? E eu tô colocando mais do meio pro final. Ó. Vou tirar aqui. Pra gente ver se preencheu. É, não do jeito que eu queria, não. Acho que eu não vou ter paciência de usar esse molde, não, gente. De verdade. Ah, deixa eu arrumar ele sem o molde. Já perdi a paciência. Ó. Tentar sem o molde agora. E com o pincel ainda seco. Ó. Aqui saiu, ó. Do canto dele. Tá vendo aqui embaixo? Saiu um pouquinho do canto. Ele esfarela demais. Esfarela. É, preencheu ele, preenche bem mesmo. Preenche bem. Mas eu vou fazer do outro lado, com outro pincel que eu tô mais acostumada. E vou umedecer, pra gente ver se fica melhor. Ó, peguei um cotonete aqui, que eu vou tirar esse excesso aqui embaixo que veio do molde. Tá vendo? Agora ficou melhorzinho, né? Tirei o excesso. É, preencheu ele, preencheu otimamente bem, ó. Ficou bem pigmentado. Eu só não gostei muito desse molde. Aí não vou ter paciência, não. Mas se vocês... Vocês que têm paciência de usar... Eu não tenho o hábito, na verdade, sabe? Não tenho o costume de usar molde. Então, pra mim, fica mais difícil, ó. Mas ele sozinho, assim, só pra preencher mesmo, deu muito certo. Ficou ótimo, ó. Eu vou passar do outro lado, com vocês também, usando o meu pincel. E eu vou umedecer o meu pincel. Peguei o meu pincelzinho da Macrylan. Vou umedecer ele, deixa eu pegar o borrifador. Eu vou molhar ele na água micelar mesmo, ó. Vou colocar um pouquinho aqui na tampa. E vou umedecer. O molde não é que ele é ruim, tá, gente? É que eu não tenho o hábito mesmo, como eu disse pra vocês. Ó, umedeci, tô tirando o excesso. Vou vir aqui de novo, ó. Pegar o produto com esse pincel agora e com o pincel úmido. E vou preencher essa sobrancelira desse lado, ó. Pincelzinho úmido, ele fica bem mais pigmentado, mais forte, ó. E eu gosto mais, tá vendo, ó? Fica parecendo que é uma tinta. Tá vendo, ó? Dá pra trabalhar melhor do que com o pincel seco. Tá vendo, ó, como é que fica? Fica bem melhor com o pincel úmido. Nossa, é maravilhosa a paleta, gente. O tom dela é muito bonito. Só que eu não gostei muito do molde e o pincel, eu... Não é ruim, não. Mas eu tô acostumada mais com esse, tá? Ó, eu faço aqui no começo, só um pouquinho aqui, ó. E deixo na frente sem nada, tá vendo, ó? Como que ficou bem mais bonito com o pincel úmido. Aqui também ficou bom. Mas aqui eu fiz bem da raiz mesmo, né? O que vem. O molde, pincel seco, o próprio pincel que vem na paleta, ó. Não ficou ruim. Mas eu prefiro esse daqui. Ficou bem mais organizado os fios, né? Eu vou organizar aqui também esse lado. Ó, vou molhar de novo aqui o pincel. Vou tirar o excesso. Vou vir aqui. E vou tentar dar uma arrumadinha aqui. Vamos ver se dá. Ó, tá vendo como já mudou também? Já mudou aqui também. Aqui ficou um pouquinho mais grosso, eu acho, né? Mas eu vou arrumar. Mas vocês viram como mudou? O pincel faz muita diferença, né? Ó. Pincel úmido faz muita diferença. Eu gosto de umedecer o pincel. Sempre gostei. Fica parecendo que tá com tinta a sobrancelha. A paleta é boa, viu, gente? Não é ruim, não. Eu gostei. Eu só acho que esse valor dela tá um pouco abusivo, porque tem outras paletas que faz a mesma coisa e é mais barato de outras marcas, né? Só o preço que eu acho que elas vão poder melhorar, sim, gente. Que isso? Cinquenta reais uma paleta dessa, quase. Ó. Que é uma coisa tão simples, né? Acho que se ele custasse lá, vai, uns vinte, vinte e dois, vinte e cinco ainda ia. Mas com quarenta e poucos reais, eu acho que o preço tá abusivo. Mas ela é boa. Mas ela é boa, sim. Eu gostei dela, sim. Achei que ficou bem bonito, tá? É... A escovinha, ó. Vou usar essa escovinha aqui pra dar uma esfumada. Pra gente tirar qualquer excesso que tenha ficado, ó. Eu amei essa escovinha aqui. Eu gostei mais dessa escovinha do que dessa de aplicar. Falo mesmo. Olha aqui. Tá vendo? Ela é ótima essa escovinha. Nossa, é pra levar na bolsa. Maravilhoso. Pequenininha, assim, ó. Adoro, ó. Ficou assim. Deixa eu dar uma... Passar um pouquinho de corretivo aqui embaixo da sobrancelha. Só pra dar uma delimitada nela. Olha. Ó, assim. E aí, eu vou espumar isso daqui, tá? Ó. Olha só, gente. Que diferença. Que lindo. Que figa. Quando a gente passa o corretivo. Ó. Que coisa bonita. Eu acho que no lugar desse primer. Ou... É, do primer. Primer a gente nem usa muito, né? Eu, pelo menos, não uso, né? Tô falando mais por mim aqui. Podia vir um corretivo. Pra gente poder fazer isso, né? A Avon podia ter colocado o corretivo pastoso. No lugar do primer. Eu acho que seria bem mais viável. Ó. Olha que bonito. Como que ficou bonito. Eu gostei. E vocês? Eu amei a paleta. Só achei que o preço dela tá demais, tá? Porque, assim, gente. Não tem nada de tão espetacular, não. Essa é a verdade. É uma sombra, né? É um trio aí legal. É um trio bacana. Com dois tons. O primer. Que eu acho que no lugar dele ele podia ser um corretivo. Mas, assim, a gente sabe que existe paletas com essas mesmas funções aí que a gente viu nesses três aí. Primer e sombras. E bem mais barato, né? Esse preço aí tá meio surreal, Avon. Tá uma baixada, tá? Depois... Aí não vende? Quer tirar de linha? Olha, amiga. Assim que ficou. Eu gostei muito. Gostei muito. Só não vou dar nota 10 pelo valor dela. Mas ela vale aí, sim, um 9. Ela é muito boa. Pigmentou muito bem. Tanto ela puro, né? Como a gente viu no começo do vídeo. Quanto com ela... O pincel úmido, né? O pincel úmido também funcionou bastante. Eu adorei. Vocês já compraram essa paleta? Comenta aí se vocês já compraram o que vocês acharam. Deixa o like do amor se vocês gostaram do vídeo. Amiga, se inscreve no canal também. Sempre vem. O vídeo é bom aqui. Sempre vem. Tá? Não se inscreve, fica por aqui, tá? Vai no Instagram pra gente conversar por lá também. E é isso. Beijo no coração cheiroso dessa vida toda. A gente se encontra no próximo vídeo, minha amiga. Amanhã estaremos novamente junto aqui nesse canal cheiroso. Beijo e até lá. Tchau.